O VELC One City, LFC City Game O VELC One City, LFC City Game Puto da pão, fã do passe, mô e puto é chão, bando Se que biches não, mas e que biches não, mas e papo, pão chamar um bouletão O Parcatele, CCV, São Paulo, 26 anos, mas valeu interessa Doublia-me essa, multiplia-me essa, domina-me essa a fã O VELC One City, LFC 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 City You LFC City, 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 LFC City F Ferret de negocio é Curre a tefulles jibe-sense, prócate halo pra serexpösne Eu não vou sempre ficar com seu volume isso é uma tradição Não é sempre Harry Potter e Gomes Somni, isso é uma obrigação Não só contar 6 pessoas para fazer o buzz isso é uma fixação Isso é um vice que o DJZ é de família isso é uma frustração Cada dia que faz seu negócio Não vai ficar sem as vidas em casa Se abrir um rafale onde vivemos em um dia de dia de dia de dia Never back down, mothafuckin' Madlex Eu doublou-me isso, multipli-me isso, mas não é a fim Bichy se pôde a pôs-se, ensinado da galácté Frere, a fé, ser feito Que fãs? E ou fãs? Se lhe for Mãe de gêner, tombe-pãs, adenem de um bicho, trouv-me um bebê com o raseu Corpiette! Ouuuh! Fique de Jay Zé dans le thém Mandei tou co du fãs! Ouais, c'est ça, c'est bien Nous, qui a représenté Ouais, c'est ça, c'est bien Nous, qui a fait fã mou mouillé Ha! Ousse a que nous pas mou l'martenic, nous fã corp MDJ ridol Ou passe au poste Ou vend des toits dogs Parce que nous pèlfait la jole Pussy, fuck that, snitch Negger, nous pas d'accord Pussy, fuck that, bitch Let's go, boving forward My boys Keep the boy To boy On 3, 6, 6, 4 My boys To boy To boy That is the dog king at all I'm a boy, you're a dog boy 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 I'm a dog, you're a dog boy I'm a morfina do pozo, pozo, I'm a morfina do pozo, pozo